Olá, você de casa, do trabalho, onde quer que esteja nos acompanhando, seja pelo sinal do canal 26 UHF ou mesmo pela internet, através do nosso site www.tvendaya.com.br, onde você acompanha toda a programação da TV Endaya em tempo real. Estamos no ar com o Papo Livre, obrigado pelo carinho da sua audiência. E no programa de hoje eu começo conversando com o meu queridíssimo professor Luiz Antônio Daniel, ele que é uma figuraça, conhece tudo e mais um pouco de agricultura, porque é agrônomo, e é o nosso diretor da FATEC em Dayatuba, parceiraço aqui também da nossa TV Endaya, e nós vamos falar sobre a FATEC 2025, que é um projeto que a FATEC está elaborando para saber o que a FATEC vai oferecer para a comunidade em 2025. Professor Daniel, grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, Jair, retribuo a você os elogios, você também é uma figura simpática, um amigo e parceiro. É hoje, essa semana nós já estivemos juntos num projeto, que depois eu vou conversar com vocês, mas a gente vai comentar, de uma carcaça de avião que o Aeroclube de Campinas doou para a FATEC, e vai ser feito um trabalho bem interessante, vocês devem ter visto a matéria no jornal de segunda-feira. Mas aí o professor vem aqui um outro dia para a gente falar melhor sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a FATEC 2025. Então, a FATEC 2025 é um projeto que surgiu numa discussão com os coordenadores de curso, já há um ano atrás, nós começamos a trabalhar isso, o projeto em si, em agosto de 2015, e em janeiro deste ano nós começamos a desenvolver realmente o programa da FATEC 2025. Ou seja, nós temos algumas entregas que faremos à comunidade, tanto acadêmica como a sociedade, já este final de ano. Já entregamos algumas coisas, alguns aspectos no meio do ano. Vamos fazer uma entrega em 2020 e uma entrega em 2025. O que são essas entregas? Essas entregas são as modernizações, as atualizações que nós queremos trazer para o ensino tecnológico da FATEC de Indaiatuba até 2025. Com a velocidade, Jair, com que a sociedade se move, se locomove, o que a tecnologia se evolui no dia a dia, se inova, não é possível que uma faculdade de tecnologia permaneça estagnada num programa didático ou pedagógico para sempre. Então, veja bem, nós tínhamos um curso nessa faculdade, hoje nós temos seis cursos presenciais, e nós temos novas ideias de transformação desses cursos para acompanhar a velocidade das exigências do setor produtivo, o que a sociedade quer. Então, nós temos, são dez aspectos básicos dessa renovação que estaremos fazendo durante esses dez anos. Nós temos dez equipes entre professores, funcionários e tal, que estão trabalhando nesses temas aí. Mas, nós nos baseamos em quatro aspectos mais importantes. Ou seja, nós criamos um núcleo de inteligência corporativa. Esse núcleo de inteligência corporativa, ele estará trabalhando num projeto pedagógico dinâmico, ou seja, quais são as inovações que nós temos que estar fazendo ano a ano, semestre a semestre na FATEC. Um grupo que vai trabalhar a infraestrutura, dando contemporaneidade à infraestrutura que nós temos. Esse exemplo que você está dando aí, que depois nós podemos falar um pouco mais, quer dizer, nós queremos um simulador de voo para os alunos que fazem o curso de logística aeroportuária. Então, são modernizações, atualizações que a gente está fazendo. Um outro aspecto é o caso da extensão da pesquisa e da inovação junto à sociedade. Quer dizer, de que maneira nós vamos estar nesses próximos dez anos nos interagindo com a sociedade, com o setor produtivo. E, por último, é claro, quais são as tecnologias de TI e comunicação que nós temos que estar utilizando. Evidentemente, nós podemos já pensar, daqui cinco anos, não serão mais salas de aula com lousas, giz ou um data show. Nós teremos uma interatividade com o virtual muito grande. Isso não significa, não é a transformação dos cursos em EAD, em ensino à distância. Não, é a virtualidade da presença do professor em todos os momentos do aluno. Quer dizer, o aluno pode recapitular, daqui a cinco, dez anos, recapitular uma aula no seu celular. Está certo? Então, são essas tecnologias. E a FATEC 2025 pretende chegar em 2025 atualizada daqui a dez anos. É, porque se a gente parar para analisar, hoje, 52% dos acessos à internet já são feitos através do mobile, ou seja, do telefone ou do tablet. Não é mais através de computador como esse aqui, aqueles computadores, computador mesmo, né? Então, as pessoas estão com a mobilidade na mão. Eu até contei um caso esses dias que aconteceu comigo. Eu estive em Florianópolis semana passada e eu peguei o Uber lá, o Uber é novo lá, e eu peguei um senhorzinho, um bem senhorzinho lá, dirigindo o carro, perguntei para ele como é que estava, ele falou assim, sabe, aposentadoria, eu tenho uma aposentadoria muito pequena, preciso voltar a trabalhar e vou fazer o quê? Eu sempre dirigi, vou dirigir um Uber. Ele falou, mas sabe que eu sou um dinossauro, né? Para mim, telefone era telefone até outro dia, agora ele está aqui, mostrou para o celular ali no painel do carro. Hoje o mundo está aqui dentro e eu tenho que me adaptar, porque senão já fiquei para trás. Então, olha a ciência e a consciência das pessoas. Sim, você vê, hoje no nosso dia a dia já, por exemplo, os nossos alunos, você bem sabe, os alunos dos cursos de tecnologia, são alunos inteirados no mercado, é isso? A grande maioria, 90% dos nossos alunos trabalham. Então, é muito comum o professor estar dando um capítulo da matéria ali, ele no celular se atualizando pelo Google e fazendo perguntas para o professor. Na pior forma, o professor não é bem isso não, né? É, e muitas vezes contribuindo, né? Porque, veja bem, você pega um aluno que trabalha numa companhia de aviação aí no aeroporto, você pega um aluno que trabalha num shopping, num banco aí. Quer dizer, eles estão super atualizados no dia a dia, né? Tanto com essas tecnologias da informática, como do assunto que está se tratando. Então, o professor, muitas vezes, hoje você não tem mais como duvidar que um aluno possa estar na sala de aula com o seu celular acompanhando a aula, né? Ou até mesmo gravando a aula. Gravando a aula. É importante. Eu me lembro que meu primo dava aula, isso, 30 anos atrás, meu primo dava aula na faculdade de Direito de alguns alunos que sentava com o gravador, assim, na ponta da carteira, para depois chegar em casa e decupar o que tinha sido dito. Hoje não. Hoje ele bota o gravador ali e grava a aula. E assiste a aula em casa de novo. Quer dizer, é impressionante. Eu me lembro, você citou aí, que eu estudei agronomia. A gente estuda. Tinha a disciplina de citologia. Nossa! Era ainda em cartazes, o desenho de uma célula. Hoje você vê a célula se multiplicando, funcionando. Ao vivo. Ao vivo, né? Então, nós pretendemos, com esse projeto da FATEC 2025, com esse núcleo de inteligência corporativa, poder fazer esse acompanhamento. E nós já fizemos algumas entregas, entregas que eu digo, por exemplo, nós já temos um dos nove laboratórios nossos, já numa composição, tá certo? Usando ainda computadores e tal, mas uma composição muito mais dinâmica entre os alunos, né? Sendo possível, cinco, seis alunos numa mesa, trabalhar como se estivesse na empresa. Uma das coisas, eu fui visitar a FATEC essa semana aqui, uma das coisas que eu fiquei encantado lá, foi uma sala de aula, onde os alunos montaram uma maquete de todos os pontos de exportação, né? Os terminais logísticos, aviação, intermodais, não é isso? Sim, isso, é intermodalidade. Mas fantástico. E é uma oficina e a molecada trabalha, eles produzem lá os guindastes, o aeroporto. Mas eu fiquei encantado e o professor que estava nos orientando como é que ele dava as aulas, ele falou assim, o professor também disse que falou, ah, quando eu tenho aqui eu vou dar uma incerta. Aí a moçada trabalha muito animada, quer dizer, põe a mão na massa e entendendo na prática ali o que está sendo dito em sala de aula. E é incrível como esse é um laboratório de logística, nós chamamos de laboratório de logística, onde existem as cinco modalidades de transporte, né? E aí através do transporte se faz a interação, a integração entre os cursos, né? Então todos os nossos cursos podem ir para esse laboratório, que é um laboratório de logística para estudar os casos reais, né? De como que acontece aí fora, vendo ali, né? Tendo, podendo modificar as situações e tal, entre o aeroporto, entre o porto, entre a rodovia, entre a ferrovia, entre o fluvial, o marítimo, né? É muito interessante realmente, né? Muito bacana, achei muito, muito interessante o trabalho. Professor, e nós estamos também agora em época de vestibular, né? Isso, estamos aí, terminamos agora esses dias a parte de solicitação de isenção para o vestibular. O vestibular ocorre, nós temos agora do dia 16 de novembro agora até o dia 15 de dezembro, tá certo? Para fazer as inscrições. Então nós temos um mês aí... A partir de quarta-feira que vem. É, para os alunos fazerem as suas inscrições. Depois o vestibular ocorre no dia 8 de janeiro, né? E matrícula desse pessoal no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Lembrando que a pessoa que se candidatar, ela só paga o vestibular, não paga mais nada. Hoje a taxa é R$ 75,00. E até a semana passada ainda nós podíamos fazer, pedir a isenção. Então o aluno pode realmente ter o curso totalmente gratuito. E lembrando mais uma vez, gente, o curso de tecnologia não é o mesmo de técnico. As pessoas confundem muito essa coisa do técnico e do tecnólogo. O tecnólogo é um curso de graduação, é uma faculdade. E o técnico é um curso técnico do nível médio. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? O tecnólogo, na verdade, ele é uma formação que as disciplinas são mais profundas, né? O aluno vai mais profundamente naquela disciplina, no conteúdo da disciplina. E tem um número menor de disciplina em função da especialidade que ele está tendo, né? Por exemplo, quem estuda logística aeroportuária, você veja bem, logística você pode estudar em vários tipos de cursos, administração, marketing, tal. Aliás, era o meu pesadelo da pós-graduação. Aqui nós, por exemplo, o nosso curso de logística aeroportuária estuda exclusivamente o jogo logístico de um aeroporto, né? É, evidentemente, ele tem todo o estudo a respeito de portos, de estradas, né? Que é aquele laboratório que nós vimos lá. Mas uma outra, hoje nós temos um curso tão específico aqui, que é tecnologia em gestão de serviços. É o único curso no Brasil, né? Então, são muito específicos, realmente. Como as disciplinas são muito focadas, o curso pode ser mais curto. Então, o nosso curso... Ele é mais objetivo, na verdade. Ele vai na ferida no que se propõe. Exatamente, né? Atende diretamente, quer dizer, um aluno que se formou em tecnologia, num determinado ciência ali, ele está diretamente ligado ao setor produtivo. Por isso, essa alta empregabilidade que nós temos daí, hoje a FATEC em Indaiatuba, 91%. Professor Daniel, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Lembrando que quem quiser saber mais informações sobre o vestibular, o site é www.vestibularfatec.com.br É isso aí. Está aparecendo aqui no GCzinho para você não perder de vista. Qualquer dúvida, você pode dar uma ligadinha na FATEC. Está aparecendo o telefone aqui também. Você pode tirar dúvida aqui na nossa unidade em Indaiatuba. E espero, senhor, numa outra oportunidade aqui para a gente falar sobre esse simulador de voo que vai sair aí na FATEC para, justamente, um laboratório para os alunos de logística. Jair, aí só dentro aí das suas programações, aí uma coisa que ocorreu ontem, né? Ah, é verdade, nós esquecemos de falar da questão da reunião do Senegal. É importante dizer isso, né? Que Indaiatuba é referência mesmo, né? E em função da qualidade de ensino que hoje nós temos no Senai de Indaiatuba, na FIEC e na FATEC de Indaiatuba, isso trouxe para cá ontem uma missão do Senegal a buscar auxílio para que nós possamos, Indaiatuba, possa ir ao Senegal para ensinar como é que se faz cursos de técnicos e tecnológicos. Que fantástico, que maravilha. Maravilha, né? Muito bom. A gente fica muito feliz com isso. E essa reunião foi no gabinete do prefeito ontem? Foi no gabinete do prefeito ontem. E a FATEC colaborou? Sim, esteve lá o professor Quirino, o diretor do Senai, fez uma bela apresentação, o superintendente da FIEC, o João Neto, que também fez uma apresentação maravilhosa. E nós fizemos uma apresentação da FATEC. Então, nós tivemos ontem uma reunião internacional, né? Onde Indaiatuba pode oferecer o ensino profissionalizante, o ensino técnico e o ensino superior. Fantástico. Então, é um motivo de muito orgulho para nós que essas coisas aconteçam em Indaiatuba. Maravilha. Professor Daniel, muito obrigado pela participação. Eu espero o senhor aqui numa outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais da nossa gloriosa FATEC. Eu agradeço a você e a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Não saia daí. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. Música 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 Amém.